Música Esse é só aí, galera! Cripa, 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 Cripa! Música E aí? E aí o Gris Arte mandada! Música Coraçãozinho do K-Pop que a Avianca curte! Êêêêêêêê! Muito obrigada por vocês Vierem aqui no Anime Fest Nesse dia de calor E me prestigiar, prestigiar o evento Mais uma vez aqui no Anime Fest De verdade, é um dos meus eventos favoritos Eu também Eu amo todo mundo que faz esse evento As pessoas são muito legais Muito simpáticas e é muito legal fazer um evento Com pessoas assim, fica mais leve Mais divertido Oh, Itimalia! Pra quem te conhece Pra quem te conhece, um grito Cadê o grito? Pra quem conhece ela Pra quem não te conhece, se apresente Bom, vamos lá! Eu sou a Bianca Lencar Eu sou dubladora Eu sou youtuber Eu sou cantora também E eu sou dubladora de alguns personagens Como a Lola, de Charly Lola A Pink de Inkidoo A Pan Não vamos falar dela agora A Twilight Sparkle de My Little Bonnie A Mabel Pine De Gravity Power Não tem jeito, essa é sempre favorita A Ponyo De Ponyo A Zoe de League of Legends A... Estreou um desenho novo aí na Netflix Pessoal com a Mabel Todo mundo, todo mundo é fã Tem um anime novo na Netflix Que se chama Cannon Busters também Que eu faço a Sam Tem coisa boa que estreou aí Tem muita coisa Você quer fazer o panel sentado ou quer fazer o invés? Vamos fazer sentado e depois a gente levanta se a gente quiser Sem problemas, vamos sentar e vamos bater um papo Vamos trocar uma ideia, vamos conversar Vamos! Sobre dublar e sobre seus papéis Sobre a vida de cantora e a vida de youtuber Da onde surgiu primeiro a ideia de virar dubladora? Foi? Você é dubladora desde sempre? Você nasceu dubladora? Nasci, não, não Eu me tornei dubladora com 11 anos de idade Eu fazia parte de uma agência de publicidade Que fazia comerciais de TV, essas coisas E aí, me chamaram pra um teste de narração Pra um canal infantil, que era aqui no Discovery Kids E aí eu tive que fazer isso com 11 anos Ah, pode um aninho Um monte de pessoa que assistia, que via a vinheta e nem sabia que era você Isso, e aí eles gostaram da minha voz Eu fiz um registro de voz E eles me chamaram pra um teste de dublagem Eu falei, olha, mas eu não sou dubladora Aí eles, não, tranquilo, vem Aí eu fiz teste pro desenho Pink Dink-Doo E acabei passando pro Pink Dink-Doo Sim, senhor, impositone! Então, Pink Dink-Doo foi oficialmente seu primeiro papel na dublagem? Meu primeiro papel na dublagem Eu já peguei uma coisa bem complicada A responsabilidade do que era Sim, e depois disso eu permaneci com o Charlie Lola, Superfocus E aí foi É, você que escolheu seguir essa onda mais infantil da galera de dublagem Ou o povo que te chama mais pra fazer dublagem do pessoal infantil Porque sua voz cabe mais no personagem? Eu acho que pelo fato de eu dublar desde os 11 anos Eu sempre dublava desenhos, crianças, pessoas mais jovens E acho que todo dublador passa por isso Por essa fase que as pessoas acham que a gente só faz vozinha Porque a gente faz muito desenho Por a minha voz original também não ser uma voz de... Um serão grosso Um serão, mas agora estão me chamando pra fazer vozes mais velhas Como a Carla, de Elite Por favor, não assistam sem os pais É, não ri não É verdade Não é fatal Tem três ali que riram muito Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi as cenas dessa última temporada que não é pra criança Peçam permissão pros seus pais pra assistir Vejam a classificação indicativa, né? Porque... Ah, tem desse site também que tava na Netflix, que é a Dubla Peta Lançou recentemente também um filme que se chama Crush à Altura Eu fiz uma vilã, a Kimmy Muita gente não reconheceu a minha voz, eu fiquei muito feliz por isso Porque quando não reconhece, tá bom, né? Tá bom trabalho Não é, gente? É legal E é isso, eu vou lembrando aí na entrevista A gente conheceu você primeiro pela sua voz Mas você também percorreu o Brasil, assim, em programas de TV e tudo Como foi primeiro dar as caras pro povo brasileiro? Não só a voz Ah, eu acho que assim, como eu comecei a trabalhar artisticamente com quatro anos de idade Eu acho que eu sempre estive dando as caras Algo muito natural pra mim foi Eu comecei dançando no Pequenos Brilhantes Ah, eu acho que quase ninguém aqui vai lembrar desse programa Tudo bem? Eu lembro Do Moacir Franco E aí eu comecei a dançar com a Carla Pérez Aí entrei pro Balão Mágico, a galera do Balão Em 2002 Fizemos CDs, viajamos, entrei pro musical Então eu acho que eu sempre tive essa conexão muito forte com a arte E eu acho que é algo que eu gosto muito Eu falo assim, se eu não fosse quem eu sou e trabalhasse com a arte Acho que eu não saberia o que trabalhar, assim, de verdade Você não tem, tipo, um plano B Assim, você nunca pensou Ah, devia? Uma pena, não tenho Eu queria muito ser detetive, né? Mas não sei, quem sabe Quem aí gosta, se gostaria de ser detetive aí, ó? Todo mundo, é uma profissão também que eu vou Pra descobrir as coisas, né? Pra descobrir quem que fala mal da gente Deixa quieto, é melhor não descobrir Como você começou muito cedo, como foi a sua família quando isso? Eles levaram ou você que queria? Quando você era pequena mãe, me leva, que eu preciso, quero Foi a minha professora Minha professora da escola E ela enxergou esse meu lado E falou pros meus pais Olha, ela tem um jeito Escreve ela no Raul Gil E aí minha mãe me escreveu e eu comecei Meu pai, ele não queria muito que eu fosse desse ramatista Porque a gente sabe que é um pouco complicado Pra você entrar com um criança E grato Isso, é bem complicado, assim, né? E aí a minha mãe teve que largar o emprego dela E me acompanhar nessas coisas E ainda bem, porque hoje em dia é minha profissão E eu fico muito feliz e grata Por a minha família ter me apoiado E isso eu acho que é o principal A sua mãe hoje ainda trabalha com você? Sim, ela vai pra todos os lugares comigo Ela trabalha comigo É bom deixar na família, entendeu? É legal porque É pra saber como a família lhe deu com isso Eles acompanham você, eles te assessoram Eles criticam você Criticam muito Não faz desse jeito Não ficou legal Mas eles me dão críticas construtivas Críticas que Minha mãe geralmente fala assim É melhor eu te falar do que a outra pessoa falar Porque eu tenho um jeitinho de falar com você Você é minha filha Então eu acho que quando a família fala Pra gente é mais fácil do que outras pessoas Mas você já encontrou pessoas difíceis de trabalhar Ah com certeza Sempre tem né Aquela pessoa que não gosta muito de viver Sei lá, não sei É verdade, porque aí fica falando mal das outras Pessoa que não gosta de viver É porque não sei gente A vida é tão boa, tão alegre Vamos chamar de verdade assim Não é só nas redes sociais Vamos ter empatia assim de verdade Porque tá faltando muito isso As pessoas só falam Ah, hashtag empatia Hashtag gratidão Hashtag amor Mas vamos passar pra vida real Porque tá triste Vamos praticar o que a gente tá postando nas redes sociais Porque a vida é mais do que uma tela né Ai obrigada Tem pra ter palmas, gente Tem pessoas boas também Não, eu acredito que no mundo No mundo tem mais pessoas boas do que pessoas ruins Com certeza Então a gente foca nesse Mas isso é muito ibope né É, não vou mudar ibope não Vou mudar ibope só pra coisas boas Das pessoas boas Quem são as suas inspirações? Inspirações? Ah, olha Eu tenho muitas inspirações No meio da música Eu gosto muito da Blackpink Eu me... Blackpink in your area Passa uma vinheta aqui embaixo Bianca Lencar é kpopzeira É, eu sou Blink Eu confesso E eu acho que as meninas me inspiram de muitas formas E no meio da dublagem Eu acho que é a dubladora Tatiana Kevlemaia Que é a Hannah Montana A Gabriela Montez A Pink Pie Ela é incrível E ela é uma das minhas inspirações E também minha mãe Eu acho que ela é um espelho pra mim E Jesus Cristo São essas quatro pessoas É, esses quatro são top Jesus é top Todo mundo junto Todo mundo junto E faz um bolo novo Mistura numa coisa só e faz tudo um... Isso mesmo É... Ou seja, qual que era o seu maior sonho assim? De ser dubladora, ser cantora, ser youtuber? Qual foi o... Dessas daí... Dessas... 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 Não é possível, né? Talvez tenha acontecido Ou... Só na dublagem Eu consegui... Eu consegui... Consegui dublar uma fata Então meio que... Eu acho que... Eu já tive muitos sonhos Eu falo assim que os meus sonhos são muito grandes, sabe? E aí sempre falo Ah, Deus é o Deus do impossível Eu falei que bom Porque eu peço coisas impossíveis, viu? Eu imagino coisas mirabolantes Eu acho que hoje em dia eu tô vivendo Mais ou menos um dos meus sonhos realizados Que é... Tocar com as pessoas Inspirá-las de alguma forma E... Trazer sentido De algum jeito Então eu acho que esse... Hoje em dia é o meu maior sonho E eu acho que eu tô conseguindo executá-lo assim E eu queria executá-lo mais É que você tem essa carreira bem realmente desde... Bem novinha Eu não sei se você chega a ir dormir Na sua casa Você encosta a cabeça no travesseiro E você pensa, caramba Tem muita gente ouvindo minha voz E pensando nela hoje, sabe? Eu não sei se alguém pensa ali Ai, não Acho que não Não penso, não Eu quando deito minha cabeça no travesseiro Eu tenho que inventar uma historinha pra eu dormir Que é assim, gente? Ai, ainda bem, não tô sozinha Isso se chama teste de atleta Eu tento... Aí, às vezes, quando a história tá tão boa Eu não consigo dormir Porque eu quero continuar inventando Aí você sonha ela Aí a gente sonha, isso mesmo Mas eu acho que não Ainda não deitei assim no travesseiro Eu fiquei pensando nisso não Vamos falar dos personagens que você acha Eu quero fazer mais duas perguntas Uma Você já pensou em desistir alguma vez? Fala assim Ai, não tô aguentando mais essa correria Eu não tenho vida Eu tenho... Eu não consigo Às vezes você fala assim Eu não consigo arrumar um namorado Ou eu não consigo dar atenção pro namorado Não Olha, boa Eu não tentei essa parte da namorada Não Você tá falando no meio de todas as pessoas que eu sou encalhada Não 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 entendi Vocês entenderam? Eu não, eu não vou falar assim Sobra tempo, às vezes Pra sair com um amigo Namorar Sobra tempo Porque você faz um monte de coisa Eu vou responder a sua primeira pergunta que fala assim, já pensei em desistir. Não pelo fato de pensar em desistir porque eu estava difícil, por exemplo, eu ter uma vida normal. Mas já pensei em desistir por causa de pessoas ruins. Pessoas que tiram a sua saúde mental, entendeu? Então já pensei assim. Energia ruim. Aquele chupacabra que vem. Mas é aquela coisa, se você desiste, você tá dando um prato cheio pra ela. E assim, como eu disse, a gente não pode ter direito, direito não, a gente não pode dar voz a essas pessoas negativas, como eu disse. Eu tive que aprender a lidar com isso e hoje em dia já não me afeta mais. E se eu tenho tempo pra namorar? Namorar, sair com amigos? Ah, tenho! Eu saio bastante com as minhas amigos e tudo mais. Eu não tenho namorado, mas não é por causa disso, é porque eu não quero, tá gente? Não é por que não tá faltando homem no mundo. Imagina, não é isso. É porque a gente não tá achando, entendeu? Não achando. Mas tempo rola também. Tempo rola, tempo rola. A gente sempre acha. Você consegue sair com os amigos, jantar ou aguentar um alcoço? Consigo. Um café, um fim de semana, viajar com elas e rola? Consigo, consigo sim. E as minhas amigas elas trabalham muito também, graças a Deus. Mas a gente sempre se vê. Quem me acompanha sempre nas redes sociais e tal, sempre veja que eu adoro karaokê. Então a gente sempre sai pro karaokê de final de semana. Minha fã não adora, só que não, né? Porque eu já duro o dia inteiro e depois vou pro karaokê. Mas isso ela não precisa saber. Eu bloqueio no stories e tá tudo bem. Mais uma pergunta que você ia falar, não é? Não, não, não. Agora eu tenho curioso. Agora eu tenho curioso. Se você tem tempo e se você já pensou em desistir. Responde. Agora eu tenho curioso sobre as suas amigas. A gente, assim, costuma ter os amigos a partir da escola e tudo mais. Não sei se você vivenciou isso ou por conta de estar na vida da estrada. Você tem outros tipos de amizades construídas. Como que é? Então, eu tenho duas amigas que são do meu colégio, da tempo de escola. E a maioria das minhas amigas hoje em dia foram da minha faculdade. Eu não tenho muitas amigas no ramo artístico, por exemplo. No tubulador eu tenho a Mariana Evangelista. Então, tem poucas pessoas. Assim, eu acho que eu tenho mais amigas que não são do meio do que é do meio. Como eu falei, é um meio muito complicado. A pessoa só sabia. É, sempre soube. Ela sempre soube. Mas eu sempre fui uma pessoa que não tinha muitos amigos, entendeu? Não sei porquê. Mas era uma coisa que é da minha vida. Mas eu tenho certeza que o mais importante de ter quantidade é ter qualidade. Não importa você ser rodeado de amigos, ninguém... Você não pode contar pra nada. E se você tem três que estão ali pra todas as horas. Eu acho que eu tenho amigas assim. Boa. Eu queria entrar nos personagens. Eu que você parei um top 10. Top 10? Top 10? Topzera. Topzera. Começando, é claro, pelo que o pessoal mais gosta de perguntar, que é... Qual que é o personagem que você mais gostou de dublar até hoje? É a Princesa Clara de Quebra-Novas e Os Quatro Reinos da Disney. Porque eu sempre quis dublar uma princesa da Disney. Era meu sonho. Aí eu consegui. Então foi um trabalho um dos mais difíceis que eu já fiz. E o que eu mais gostei. De verdade. Alguém já assistiu aí a Disney e Os Quatro Reinos da Disney? Ah, um erro. Fãzona ali. É mesmo? E o que você menos gostou disso? O que eu menos gostei? Eu acho que não tem nenhum que eu menos gostei assim. Então... Deu muito trabalho. Você não fazia de novo. Ou o que é bem difícil então. O que é bem difícil. Ou o que machucou a voz. Ou o que foi muito fora do que você acostuma. Olha, o que eu percebi que foi sempre difícil. E eu só percebi agora que eu estou dublando as últimas temporadas. Foi a Twilight Sparkle de My Little Pony. Ela sempre me deu muito trabalho. Por quê? Ela tem surtos. Ela está tranquila. Está falando que nem uma professora. Do nada ela surta. Do nada. E essas surtadas da Twilight Sparkle. Eu falei, nossa. Como eu nunca reparei que ela dava umas surtadas boas. Do nada. E eu acho que uma das mais difíceis foi ela. E qual foi o mais desafiador para você? Que te tirou da sua zona de conforto? Com certeza a Karola de Elite. Foi um ápice assim. De mudar minha voz para criança. E agora eu consegui fazer mulher. E isso me abriu portas para fazer outras personagens que são mulheres agora. E fala. Você já teve algum personagem que você foi fazer teste ou que você queria dublar que não deu certo e você ficou muito triste por não ter conseguido? Sim. Qual? Peraí. Fugitivos? Fugitivos. Alguém já viu Fugitivos? Que é uma série de... Que eram uma da Marvel. Uma da Marvel. Um dia da Marvel. Um dia da Marvel. Eu fiz teste para Kurt. E eu queria muito pegar. E quando eu descobri o que eu fiz, eu chorei. Mas, as vezes a gente tem que chorar gente, as vezes é pra extravasar, entendeu? Vazar faz bem. É, chorar faz bem as vezes, só as vezes, entendeu? Só pra dar aquele desestressado, depois volta pra ativa de novo, que a vida tá passando rápido. E aí eu fiquei triste, mas vieram outras coisas, então... Um dia eu ainda vou dublar uma super heroína da Marvel, eu tô sentindo, tô sentindo. Boas vibrações, tão chegando. Tá vindo muito filme aí, então alguma vai ter. Logo, logo tem que estar malatã, depois vai ter garoto esquilo, vai ter forte. A hora vai chegar. E uma bem engraçada, né? Personagens que você... É tão engraçada que você teve crise de riso na hora de falar. A Mabel, a Mabel de Gravity Falls, teve um episódio que ela entrava numa bola de esquilo, que, não sei, que eu não conseguia gravar com a palavra, ela é louca demais! E também as horas de Sendo Entre Estrelas. Esse é o mais antiguinho. E ela era muito doida também, ela entrava no caixão, ela saia do caixão, eu falava... Meu Deus! Então, eu tenho o privilégio de dublar muitas personagens divertidas. Então eu sempre tento colocar um ar cômico nelas, porque acho que eu sou brincadeira. É que eu gosto de dar risada e fazer as outras pessoas querem também, acho que deve ser por isso. Qual que é o personagem que mais se parece com você? Que você fala assim, ou que você colocou algo seu, ou que esse personagem já tinha algo e falou assim, nossa, só eu ali. Ó, tirando assim 10%, a Mabel, a Mabel é muito eu, assim, se apaixona cada 5 segundos, assim, e aí tem o crush do nada, e para de ter o crush do outro, e é doida, e fala rápido, e é isso, é a Mabel. Acho que a Mabel me representa. Tirando uns 10% ali que... Você quer ter um porquinho também? Hã? Você quer ter um porquinho também de estimação? Ah, acho que é um pouco perigoso, né? Não sei, aqui no Brasil, acho que ainda não. Vamos deixar no peixe, deixa o peixe. Vamos deixar no peixe. Tem alguma personagem que foi muito emocionante, assim, de você se vincular a ele e desvincular também? É, eu acho que é a mesma da Clara, de Quebra-Nós, Quatro Reinas. Foi muito emocionante. Quando eu assisti, eu chorava, assim, de emoção, de alegria, de ter feito uma princesa da Disney, sabe? Tipo, uh, consegui. Então, foi muito emocionante. Hum, não tem problema, deixa eu pensar. Eu tô pensando nos personagens. Fala aí. A lista falta um pouco. Qual que é a lista? Faz a lista. O personagem que você acha que mais conquista a galera. Ah, a Mabel, né, gente? É a Mabel. Eles têm que falar o melhor do mundo. Quem não acha que, assim, um personagem que mais as pessoas gostam é a Mabel? Levanta a mão. Ó, pouquíssimas pessoas. Ó, tem outras. A platéia lá de cima também. Aonde? Qual que vocês acham? Lola, de Charlie Lola? Ah, eu concordo com ela. Tem uma galera que é mais velha, que assistiu você, que é mais velha. Você tá contando todo mundo agora que assistiu Charlie Lola, tá chamando de velha. Porque eu assistia Charlie Lola. Mas é que realizou Charlie Lola, entendeu? Ah, é, mas quando era criança assistiu Charlie Lola. Sim, sim, sim. Não tão criança, né? Então eu acho que Mabel e Lola de Charlie Lola são as que mais gostam, eu acho. E tem a Twilight Sparkle também de maneira opona, então eu não sei, eu sou muito descisa. Tem que te impedir também, eu não sei. Tem algum personagem que você se arrependeu pela sua voz? Nossa, nunca, é muito forte, né? Se arrepende, não, não, nunca. Você já recusou a dublagem? Vamos falar, nunca é? Esse não. Não dá certo. Te convidaram, falaram assim, não precisa nem fazer teste, só vem, aí você chegou lá, não. Não, não, a gente não tá podendo negar trabalho, né? Assim, a crise chegou, né gente? Ah, vamos sair dessa crise, vamos ou não vamos? Ah, é o povo animado que vai sair, entendeu? Então a gente não pode negar não, por enquanto. Não dá, né? Por enquanto ainda não, assim, só de horário, que às vezes o horário não bate. Mas tem alguma coisa que falou assim, não é muito mais minha cara, não é muito minha cara, mas eu vou fazer mesmo, ok? Não, sim, isso já. Ultimamente eu tô fazendo séries mais velhas, com temas mais pesados, que eu não curto muito, né? É o meu estilo, mas a gente tem que fazer, porque é a nossa profissão, né? E a última, Bob, depois dessa você tem que vir com uma pergunta genial. Não, aí a gente muda. Não fala isso, não, porque senão ele vai inventar aquela pergunta que você coloca sem constrangimentos, hein? Qual foi a coisa mais estranha que você já dublou nessa vida? Mais estranha, um objeto, pode ser um animal, pode ser uma rassoura, uma porta, uma janela, já dublou uma coisa mais estranha. Eu já respondi isso, mas eu esqueci, então peraí, deixa eu pensar. Viu como a minha pergunta é genial? Essa é genial, né? Já dublei algo? Estranho! Estranho! E você fala assim, que coisa estranha! Gente, alguém me ajuda aí? Vocês sabem alguma coisa estranha que eu já dublei? Ah, todas as minhas personagens são estranhas. Brincadeira! Uou, muito pesado falar isso. Não lembro agora no momento, se eu lembrar até o final da entrevista eu falo. Qual a dívida? Me deixou essa. Já tive que latir. Verdade. Já tive que latir. É estranho. É estranho. Muito obrigada. Eu chego estranho. Ah, ela tá falando pra latir. Pra você latir. Como que é que você latir? Ao vivo, assim... Noitinho? Vamos falar de vocês que é bacana. Vamos lá. Os fãs dessem... Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Estou latindo no meio de vocês que vocês viram. É um bom aplaudir. Valeu aí aqui, bancada. É nóis. É nóis. Valeu aí, time. Olha, todo mundo ali tá com os Avengers. Estão tudo ali os Avengers. É nóis. É nóis. Ó, lá. Galera mesmo, todo mundo. Ó, pode ser que é os Cri aqui, hein. Estão... 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 É... Já esqueci. Já acho que já foi. Deve citar a atenção. Mas era... Era alguma que a gente já tinha falado, provavelmente. Queria entrar na carreira de youtuber. Eu não sou youtuber como cantora. Eu também. Tem duas. Os dois ao mesmo tempo. Saindo da toplagem. Como começou? Alguém pediu, o Bianca tinha que criar um canal. Nossa, ia ser incrível. Ou você falou, meu, vou criar um canal. Não, eu... Confesso que eu não queria criar um canal no Youtube. Não sei. Eu queria... Chocada. É, não queria ser youtuber. Não sei porquê. Eu tinha esse preconceito do Youtube. De youtubers em geral. Tem dois ao seu lado ali. É... Não, não. Eu não tenho mais, gente. É bom que... É... É bom que a gente muda, Bianca linda, mas é o Lian. É bom que a gente muda nossas opiniões, né? Às vezes quem a gente era um ano atrás não é mais quem a gente é hoje. Então... É... Graças a Deus que eu mudei essa minha ideia. Eu criei um canal no Youtube pra postar covers. Cantando. E... É claro que cover é... Não. Tem cover de dança. Então tá. Cover cantando. Música, né? Cantando música. É... Fuziu de um plenazo pra cair no outro. Tudo bem. A gente... Hoje não tá muito bem, gente. É o calor. É o valor. É o valor. É o valor. É o valor nesse sentido favorito. E aí... Tu queria... Eu queria que as pessoas me conhecessem como cantora também. Até então só do voadora, né? E aí... Eu tava criando as minhas... Músicas autorais. Como Lado a Lado. Você vai conseguir... Lado a Lado. É isso aí, galera. E aí... Eu... Eu comecei a... Focar nas minhas músicas autorais. E o canal ficou um mês parado. E aí deram a ideia de falar sobre os meus personagens e tudo mais. Eu comecei a falar sobre os meus personagens. Comecei a fazer batalha de rap entre os meus personagens. E aí... Foi. Aconteceu. Tipo... Uma coisa que eu nunca me esforcei pra ser... Eu sempre me esforcei pra ser uma boa criadora. Uma boa cantora. Trabalhei. Fiz curso. Eu nunca fiz curso pra ser youtuber. E o youtuber que deu certo. Então, tipo... Ai, Deus. Eu não sei o que fazer. Sabe? Acho que você tem que seguir o fluxo. Às vezes você tá meio perdido do que fazer. Só vai no seu... No seu filme. É que o youtube, ele é bem eclético, né? Ele cabe qualquer coisa que você colocar ali. Desde que seja dentro do seu trabalho, a galera tá aceitando. A galera te acompanha. É verdade. Tanto que o meu canal é de entretenimento. Então eu posso colocar paródias. Posso colocar entrevistas com dubladores. Posso colocar as minhas músicas autorais. Então, eu deixei o canal assim pra todos os gostos. Quem gosta de uma coisa, entra lá, gosta, entendeu? Se inscrevam lá. Viando também cara oficial. Tchiruru. É nó. É uma janela, né? Pra quem quer te conhecer por outros lados que não é voz, né? Verdade. Que é algo que todo mundo já conhecia antes em personagens. Isso mesmo. Mas a voz, quanto cantora, é uma coisa nova pra todo mundo, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, tá? Vamos falando sobre isso. Du, eu vou até perguntar depois pra ela assim. É uma coisa nova. No youtube, por exemplo, você tem uma equipe que te ajuda? Que às vezes filma e edita? Ou você que faz 100% do tudo? Olha, minha equipe é baseada entre eu e uma pessoa muito especial. Minha mãe. Sua mãe que te dá a mão no youtube? É, a mãe é de hop mesmo, né mãe? Mãe, pode te falar pra mãe aí. É esse topo. Mãe é tudo de bom. Pai também. Pai é topo. Olha a mãe ali. Olha a mãe. Super tímida. Não vou falar nada, não. Mãe, você quer vir dar oi pra galera, mãe? Não, mas você quer vir dar oi pra galera? Não, mas você quer vir dar oi pra galera? Não, do que, né? Você quer? Vem dar oi pra mãe pra galera. Eu vou lázinho. Uma salva de palmas pra mãe. 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 Eu não vou levantar esse calor. Eu acho que merece. Quem é Bianca falou, o Anime Fest é o melhor evento, né? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Eu morro de vergonha. Eu falo pra Bianca, mas eu não sei pra que ela puxou realmente. Eu sou só o bastidor. Mas sobra de palma pra mãe, então. Mãe que ajuda. Mãe Guerreira que tá lá, sempre acompanhando, fazendo as coisas. E é meu amigo que edita. Qual que é o nome da mãe? Rose. Rose. A mãe também tem Instagram. Ela tem um Instagram que ela dá mensagens motivacionais. Eu gosto. Tem um negócio. Bom dia. Você é um vencedor. Eu gosto sempre, entendeu? Sua mãe é objetiva. É objetiva. Rose, roteiro, mas não é nem cara. Dá um fofo. Dá um fofo. Uma pessoa negativa hoje sai com a mãe ali. Isso mesmo. É isso mesmo. Aí o seu amigo edita pra você. Isso. Meu amigo edita e grava pra mim. E as pautas. É, como se você pega aí, roteiriza, faz, como você pega? Você e sua mãe que ajuda. Isso. Eu e minha mãe, a gente faz esse processo de criação. E muitas pessoas me dão sugestões. Então eu sempre escuto. Eu sempre escuto o que elas falam. Eu sempre vejo os comentários. Que eles, ai, faz um vídeo assim. Então isso me ajuda muito. Se você tiver uma ideia, é só comentar em algumas das minhas redes sociais. Bianca Legara Oficial. Que eu sempre tô vendo. Sempre tô querendo responder vocês. E é isso. Qual que você responde mais, pessoal? Eu acho que eu respondo mais o Instagram. Porque é mais fácil os comentários do Instagram. É mais fácil. É mais fácil entrar aí com o WhatsApp então com você pelo Instagram. Comentando suas fotos. Isso. Eu sempre que eu tenho tempo, eu consigo responder alguns directs. Não fiquem bravos comigo. Se eu não respondo é porque às vezes a gente não dá. Mas eu sempre tento responder. Qual foi a parte mais difícil dessa viagem dos 4 anos até hoje, onde você chegou? Qual foi a parte mais difícil da sua vida? Você falou assim, mais cansativo, que você tinha mais trabalho. Você falou assim, nossa, me cansou muito, me desgastou. Por exemplo, você teve uma época que você tava estudando ensino fundamental e ensino médio. Depois a faculdade, junto, conciliar isso. Qual foi a parte mais difícil de tudo? Eu acho que isso da escola sempre deu certo, assim. Porque a gente só podia trabalhar se a gente tivesse uma nota boa. Então, a gente tinha que estudar, entendeu? Eu não era a melhor aluna, confesso, mas estava lá no foco. Inteligência não veio, mas pelo menos a gente conseguiu passar. Porque nem todos têm inteligência, gente. Não tem problema. É só a gente se esforçar que a gente passa. Então, eu acho que isso de conciliar sempre foi muito tranquilo. Eu acho que o ano que foi mais difícil pra mim foi em 2016. E eu tive um problema de saúde e algumas coisas confirmadas. E eu acho que 2016 foi o meu ano mais difícil. Porém, 2017 e 2018 foi um dos melhores anos da minha vida. Então, eu acho que assim... O 16 compensou o meu ano mais difícil. Isso, eu acho que assim... Se alguma coisa ruim está acontecendo com você agora... Espera só mais um pouquinho. Aguenta firme que a vitória está chegando, entendeu? Porque sempre é mais difícil quando algo grande está chegando na sua vida. Às vezes uma coisa ruim acontece. Mas é só não desistir e você consegue. Depois da chuva vem o arco-íris. Com certeza. Vamos lá, pode ver umas perguntinhas lá. Bora, pode ver. Galera, é o seguinte... Tem um staff nosso passando lá. O que? Você pode ficar até sentado. Ele está ali, ó. Fica sentado. Hoje eu deixei você aí, mas tranquila. Vamos deixar o pessoal mais jovem trabalhar. Vamos fazer pergunta. Olha, olha pra ela. Fala o seu nome e faça a sua pergunta. Por quê? Você corre muito. Gente, eu já lembro que está passando você cara de pau hoje. Não estou entendendo. É o... Olá! Olá! Tudo bem? Qual o seu nome? Tudo bem, Jô? Primeiramente, vou falar um personagem seu que marcou. Você já até falou dela. Eu vou arrancar seu nome. Ah, sério? Como? Eu acho a direção dessa série, assim, sensacional. É demais. É a mais incrível. A Angélica do Rodrigo, se eu não me engano. Sim, é. Muito da hora. Outra coisa é uma pergunta que, na verdade, são duas que embutem em uma só. Primeiro, foi se você pegou dublagem de bancada, que é uma coisa que eu acho super legal. E, assim, é um diretor que você goste muito de ser trabalhado. E a outra é como que você passou pela mudança, pela transformação da sua... Espera só um minuto. Eu tenho graça de atenção. Vamos focar na primeira, primeiro. Não, só. Não, eu vou ser bem sincera. Uma de cada vez. Primeiro, bancada. Como assim dublagem de bancada? Dublagem... Da onde que eu for pra ele falar? Dublagem de bancada? Isso. A que acontecia antes do... Ah, sim. Não, não. Não peguei essa época, não. Quando todos os dubladores se reuniam juntos no mesmo estúdio pra dublar uma única produção. Não. Não, não, não. Não peguei. Eu entrei em 2006. Então, em 2006, a gente já fazia todo cada um bonitinho, quietinho, não sei. Entendi. Só um adendo sobre as horas. Marcou bastante porque me via muito nela antes do Ribotril. Então, assim, pra mim foi super legal. Super doidona, né? Muito. Me identificava também. Tipo, tchai, já tô aqui. É, eu me identificava. E qual que é a segunda pergunta? A segunda é algum diretor que você tenha trabalhado, que você goste muito, que valha a mente sua nome? A Tatiana Keplemaier. Toda vez que a Tatiana Keplemaier me dirige, eu fico assim... Ah, anda mal fora, tá me dirigindo. Eu tô tranquila, eu tô tranquila. Saca que não. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e foi sensacional. Ela é sensacional, né? Eu sei. Eu sinto bastante dessa interação que tá rolando aqui. A outra pergunta é... Você entrou com 11 anos na dublagem. Isso. Como foi que você passou pela adaptação da sua voz? Ela se transformou nessa idade. Porque a gente passa pela propriedade, enfim. Como que foi pra você? Se teve algum processo que você fez, acompanhamento? Porque costuma ser difícil, principalmente, pras pessoas que trabalham com dublagem infantil. É, eu acho que assim, eu só tô conseguindo fazer a transição de um ano pra cá. É, até um ano atrás eu só fazia personagens infantis, desenhos. E eu acho que... O que faz que susto? Tenho dinossauro aqui. O que eu ia falar? Você gosta de dinossauro? Coleto, trepão, é blue, blue. Tá bom, não é. E aí, a gente tava onde mesmo? Na transição da voz. A transição da voz, é verdade. É, e agora... O que me fez mudar, assim, fazer personagens mais velhos foi a oportunidade que me chamaram, me chamaram pra fazer uma personagem mais velha e eu consegui trabalhar com isso. Porque, assim, como que você vai conseguir mudar a sua voz pra dublar uma coisa mais velha se ninguém te chama pra isso? Você nunca vai conseguir fazer. Então, acho que foi isso. Muito obrigada, viu? É um trabalho sensacional e, assim, você tá mandando super bem, inclusive elite, top. Obrigada. Crianças, peça uma transição dos pais pra gente. Isso mesmo. Mas não assista. Eu paro de dar risada. Não sei porque você ri toda vez. É... Tô sacando vocês. Cadê os pais? Tão letra? Tão letra? Cuidado. Pergunta, seu nome? Oi, é? Meu nome é Alessa. Tudo bem? Gente, é... Seguinte. Eu vi nos seus últimos vídeos que vocês têm curtido muito dorama. Muito. E na Netflix tem... Rolavam os doramas dublados. Graças a Deus. Então, assim, se você já teve a oportunidade de dublar e se você gostaria e o que você acha, tipo, dessa dinâmica. Porque o dorama, ele é bem diferente do que a gente vê que vem do inglês, do japonês mesmo. Então, é... Eu tô até bem chateada, assim, com isso, de verdade. Porque todo mundo sabe na dublagem que eu gosto muito de... De dar cultura asiática em si, né? E... E... Eu fico chateada pelo fato da... Eu ainda não fui chamada pra dublar nenhum dorama. Quero, pretendo ser chamada. Mas o que me chateia é que quando as pessoas são escaladas pra dublar, elas falam mal. Ai, aquele... Aquele coreano. Ah, e aí eu falo... Gente, eu super amo. Não fui chamada ainda, mas... Eu acho que tá super legal. Eu acho que tem o momento certo. E no momento certo eu vou me chamar. Pergunta, Caribe. Seu nome e sua pergunta. Oi. Oi. Meu nome é Gabriela e eu queria perguntar se você quer... É... Se você vai cantar lado a lado. Ah, posso cantar agora? Por favor. Sim! É já que ser princesa Me fez uma guerreira Lutando até o final Pra que ser cinderela Não espero mais ninguém A força é toda nossa Eu vou pra cima também Eu sei que não tô sozinha, não Somos muitas O quê? Seguimos lado a lado Obrigada Obrigada Vai dar... Também em torno Estamos amarelo Seu nome e sua pergunta Hoje vocês estão madurinhas Vira o microfone do lado fora da caixa Que eles estão dando bastante... Isso é um... Bem um pouco mais pra cá, isso Isso aí, melhorou Estamos gêmeas É, meu nome é Jelie É, eu sim Ela é de Campinas E ela sempre vem me acompanhar Obrigada, meu amor Eu já te fiz com essa música Eu estou causando criatividade Imagino Mas se você acompanhar algum dublador internacional E se sim, quem você gostaria de trabalhar Olha, eu acabei seguindo Quem assistiu Stranger Things A última temporada? Vocês? Quem conhece a namorada do Dusty? Então, ela dubla Butter Beans Café Que é um novo desenho na Nicky Jr Ela dubla a mesma personagem Na verdade, ela não dubla Ela faz a voz original Ela é ator, atriz de voz Ela é a voz original lá nos Estados Unidos E eu dublo a personagem que ela faz Que é a Cricket Então eu fiquei muito feliz Eu falei, mas eu preciso encontrar essa menina De Stranger Things Top Então é isso, queria trabalhar com ela Você gosta mais de dublar desenho mesmo? Ou pessoas que falam, lidam, mestre em voz Não sei Eu acho que cada um tem o seu jeito Mas eu acho que eu ainda prefiro dublar desenho Porque eu acho que me dá mais liberdade de fazer as coisas que eu quero Eu explico Lá no fundo Lá atrás, na grade Oi, Bianca, boa tarde Olá, tudo bom com você? Qual é o seu nome? William William, vamos lá Olha, eu não tenho uma pergunta Na verdade é mais um comentário e um agradecimento Ai, que susto, ainda bem É, eu vou fazer minha entrevista no mês que vem Eu adoro comer nuvem O sol está tão lindo Brilhando lá no céu E viva meu amigo Que é doce como o lé Cadê o William? Pergunta aí, olha Ela está comendo maçã ali, olha Próxima dubladora É, maçã fazia pra vossa Hum, toda bonitona Nem está passando calor, né? Se a gente está com calor, imagina ela Eu já estou passando uma oção de olhar pra ela Imagina o dinossauro Tem que ganhar alguma coisa Obrigada Um abraço seu Você vai ganhar, pode receber Ah, obrigada É, meu nome é Marisa E eu sou formada em teatro Eu queria muito ser dubladora Quero saber, agora que eu tenho o DRT Tudo certinho, pronto que eu começo, Bianca Quero aí um incentivo, só uma força Olha, se você já tem o DRT Você já está com 50% do seu caminho andado Você tem que fazer agora um bom curso de dublagem Pra você se especializar na dublagem Você tem algum que você recomenda? Ah, eu tenho em São Paulo Que é onde eu moro É a do Brasil Ela, se vocês quiserem depois pesquisar Ela está há muitos anos no mercado E ela faz vários cursos bem bacanas Então se eu pudesse te indicar Algum curso bom de dublagem Pra você ter noção Pra você tentar entrar no mercado de trabalho de dublagem É a do Brasil E boa sorte A gente sabe a gente se vê no... Deixa eu perguntar O pessoal da do Brasil Se você for bem, não curte dublagem Eles recomendam você pra fazer dublagem Ou você não sabe? Isso eu já não sei Porque como eu entrei numa época que não era necessário fazer curso Até porque eu tinha 11 anos Então eu nunca fiz curso Porém, eu conheço pessoas que começaram na do Brasil E agora estão dublando Então provavelmente deve ser uma ajuda legal Você começar já num lugar bacana como esse, entendeu? Cadê? 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 Tá ali, ó Aqui Olá, meu nome é Gustavo Olá Queria estar com você Toda pesquinha Então, eu não sei se já perguntaram Mas eu queria saber se alguém Se você já, tipo, queria parar de dublar Se alguém se te magoou Tipo, você nunca vai conseguir E tal, tipo, desde criança, por exemplo Tipo, tá Se alguém da dublagem já me fez Querer desistir a isso Sim Eu já sofri bastante Bastantes coisas Bastantes doidos Na dublagem, né? Como As pessoas são cruéis, né? Vamos falar uma verdade Humilhações Falar que Ai, que tipo, já é trisinha você Isso já aconteceu Só faz voz de criancinha Esse tipo de coisa ruim Isso, isso já aconteceu, sim Mas nunca pensei em desistir por isso, entendeu? Isso nunca foi um fato, assim Na dublagem, entendeu? E eu agradeço muito tanto a desistir Porque, tipo, por exemplo Twilight Park Era uma das redes sociais Meus favoritos Ah, você tá triste que tá acabando? Eu também Tô arrasada Nossa, vamos sofrer muito Mas, a gente vai superar Tem a Netflix pra gente reprisar 20 vezes Nossa, Maratona Amém Obrigada, Salina Cadê a pergunta? Tá indo lá? Lá Ali Lá atrás No vermelhinho lá atrás Seu nome e seu nome Olá Meu nome é Flávia Eu queria Eu vou falar duas coisas Primeiro eu vou agradecer Porque Tipo assim Eu assistia Charlie Lola Pinkie Dinkie Doo Super poucos E eu não conhecia Eu nunca sabia Quem é que dublava Aí um tempo atrás A minha irmã Sabia do seu canal Ela assistia você Aí ela me apresentou Nossa Mas aí eu Nossa, vai fazer o primeiro Ai, para com isso Ai, eu queria te agradecer muito Porque foi um marco na minha infância Obrigada Muito obrigada mesmo E você é maravilhosa Que isso, obrigada As suas músicas também E eu queria te perguntar Se você pretende fazer alguma música Mais pra frente agora Ah, eu pretendo sim Eu não vou prometer assim Uma data específica Nem um semestre específico Porém a vontade é muito grande E eu espero que isso aconteça E de verdade Já vou Aproveitar a sua Que você falou E que o William também Chegou a falar Obrigada gente Por vocês me apoiarem Por vocês curtirem Não, de verdade Você vem sincero Não é fácil E a gente às vezes Dê os comentários Dê as homenagens Ah, isso é tão bom Muito obrigada Assim, vocês não sabem O quanto isso Significa pra mim De verdade Às vezes eu não tô num dia legal Não tô num dia bom E às vezes me mandam mensagem Tipo Ih, você bebeu água? Tipo Eu tava preocupada Com a minha saúde Sabe Então de verdade Vocês não precisavam fazer isso Obrigada de verdade Assim Por gostarem de mim Do jeito que eu sou Por eu não ter Conventar o personagem Pra vocês gostarem de mim Então valeu De verdade E eu queria agradecer Pela Pela sua alegria Sua positividade É muito contagiante Muito obrigada 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 a você Que isso Obrigada Pessoal aqui na frente Quer perguntar Enquanto o microfone viaja Você não pensou Em gravar um super clipe Com as suas músicas Imagina Uma coisa dessa com vocês Ah, eu imagino muito Blackpink Sabe Tipo Entrando Em plano canhão De esvarofes Sabe Nossa Meu sonho Já pensou Fitch, Bianca, Lezardo e Blackpink Com B Com P Fazer um hip hop brasileiro Hip hop É Eu já 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 As minhas dicas E quando eu soube disso Eu escutei E realmente Eu amo Eu sempre esqueço De falar A minha mãe Sempre me lembra Porque é uma coisa Muito marcante Então Muito obrigada Mesmo Esse diretor Ele é incrível De verdade Obrigada Por que está todo mundo indo embora? Eles não estão indo embora Aquilo ali é a fila de foto sua Ah tá Mas vocês já foram gente Vocês são muito apressados O povo está com pressa Eu quero tirar foto do mundo daqui Claro A gente vai tirar foto E no fotão Vamos vamos Eu vou trocar de blusa ainda Que eu estou com calor Entendeu? Pergunta Seu nome? É Meu nome é meio difícil Eu me chamo Lahara Lahara? Facilinho E eu queria falar duas coisas Eu quero lhe agradecer Por que está fazendo parte da minha infância Claro Que os desenhos que você dubla São um dos meus favoritos Por exemplo Grant Falls Charlie Lola E eu queria perguntar Como você se sente dublando Sendo pintora Se você se sente bem fazendo isso? Sim Sim Eu me sinto bem Tanto que Eu não desisto por esse fato Porque isso me faz feliz De verdade Se eu fizesse outra coisa Não me faria feliz Então eu só estou onde eu estou E faço o que eu faço Porque eu estou feliz fazendo isso O dia que eu não mais estiver feliz Ou me sentindo bem Eu tenho certeza que eu não vou Eu vou parar Entendeu? Porque a gente tem que estar feliz Com o que a gente está fazendo Obrigada Obrigada a você E é uma coisa também Para a gente falar Gente, a nossa felicidade Tem que estar em primeiro lugar Então se você está fazendo uma coisa Que não te faz feliz Por favor, para Você não vai ficar Você não vai ser feliz Fazendo uma coisa Que você não é feliz Então Siga o seu coração De verdade E vamos focar na nossa felicidade E saúde mental Sempre Oi Meu nome é Giovana Essa é outra linda também De Campinas Que sempre vem A minha pergunta é Se você pudesse reviver Algum momento da sua vida Qual seria? Profundo? Claro que as pessoas São muito profundas Vamos colocar uma data aí Nos últimos cinco anos Pode ser Aí fica mais Limitado Posso falar duas coisas? Quando eu conheci o Silvio Santos Eu sou muito Ele é igual Que ele é na TV Ele é igual Que ele é na TV Eu fiquei assim paralisada Eu queria me contar Com ele mais vezes E ir na Disney Pela primeira vez Que foi em 2018 Foi a minha primeira vez Na Disney E foi um sonho Magic Kingdom Realmente é mágica? Por mais que eu sempre Sonhei em ir para a Disney Era uma coisa Muito distante Da minha realidade Então a gente ficava assim Ah, sim Eu sonhei com a Disney Inclusive se eu dei chamada Eu vou fazer o desafio dele Isso Olha como a vida é louca Eu sempre sonhei Em trabalhar com a Disney Sem ser dublando E eu acabei de concretizar Esse sonho Vindo Instagram Amiga, eu vou bem pegar Seus lemas Porque a sua sorte De sonhar grande E realizar Eu acho que assim Quando a gente coloca Deus na frente Ele faz Entendeu? Dá seus sonhos para Deus Que ele se encarrega De quase o resto Eu acho que esse é o segredo Não é sorte É Deus Entendeu? Nós Oi, meu nome é Lara Tudo bem? E eu queria pedir Se você Podia dançar um pouquinho De Blackpink para a gente Nesse calorzão Adoro você Você quer fazer no final? Ela está de calzadinho Você quer fazer no final? É melhor? No final ela passa Blackpink Ai porque já soa Let's kill this love Já vai pra Já vai Colocando aí Moço do DJ Qual que é o seu nome? É o Fiapo Fiapo, você tem? Você tem kill this love? Kill this love Let's kill Com certeza A gente corta no final Então Isso Você já soa Tem que soar Mas você troca a roupa Isso Pode ser? Só piseira Beleza, então A pequenininha Olha o tamanho Eu vou morder Eu quero dizer que eu adoro Charlie Moura Eu quero dizer que eu adoro Charlie Moura É isso? Lisbela Bela Lisbela Lisbela É o nome dela? Ah, Lisbela Você é bela mesmo, Lisbela Muito obrigada pelo carinho Alô, eu te amo Pode fazer seu nome e sua pergunta Meu Deus O homem ali entra atrás dela Aparece muito Igualzinho Fiquei choco agora Levanta aí Que o povo te vê Não, sério É um namorauzão Levanta aí Olha aí, gente Não parece mesmo Que é o Tom Holland? Gente Ó, ele saiu da barra Você pode ir lá Uma pena Não sei se eu rio Ou se eu choro Vamos lá, continuando Seu nome? Oi? Fala Vem o microfone Tá ligado? Tá vermelho? Toma o meu aqui Deixa eu trocar Tá vermelho, peraí Meu nome é Júlia Meu nome é Júlia Meu nome é Júlia Desculpa Se eu não fizesse Eu ia ser Qual foi o seu personagem favorito De dublar Meu personagem favorito De dublar Foi a toária De Quebra-Nós Os Quatro Reinos Da Disney Que eu sempre Estanhei em dublar Uma princesa da Disney Obrigada, tá Júlia Meu nome é Júlia Meu nome é Júlia Black Horse Sim Oi Oi Meu nome é Pedro Tudo bem Tudo bem Tudo bem Nem tô acreditando Que tu tá falando Acredita Eu sou real, sou que nem vocês Queria esse leque Vamos lá Fala aí Pra você O que é mais importante? Tipo, pra mim Eu te conheci pelo seu canal Mas pro seu reconhecimento O que é mais importante? O seu canal no YouTube Ou você dublando Seus personagens? Ah, eu acho que é meio difícil Escolher o que é mais importante Porque o canal no YouTube E os meus personagens São tudo pra mim Então eu acho que os dois Para de me fazer perto de mim Isso, Pedro Pai, tá louco E o que? Quem aqui? Que povo tá gritando? Não sei, amiga Foi um cara Não, enquanto eu tenho ninguém É uma canela Uma canela As meninas já tá tudo É, isso é bom É, isso é o bom de ser homem Se eu sou mulher O meu nome é sua pergunta Mas levou a melhor cantada Do evento e foi reclamando Verdade Cadê a menina que fez a cantada em mim? Cadê? Eu sou a princesa Cadiza e não tem Seu nome é sua pergunta Oi, meu nome é Carol E eu queria perguntar Se você já Vocou com um personagem Que não ficou muito famoso Mas você gostou de falar Olha, eu acho que Claro, de quebrar nós quatro anos Não ficou muito famosa não Eu achei que ia ser mais legal De reconhecimento Então, eu acho que foi ela Sem dúvida Eu sou muito repetitiva Mas eu não tenho o que fazer Ah, eu gostei também de tomar uma série Chamada Cake Mas eu acho que ninguém conhece Era tão legal Era do bombeirão Faz muito tempo agora Obrigada E eu também queria falar Que eu só vim aqui me brilhando Me fecho pra... Ai, meu Deus Muito obrigada Mas tem tanta coisa legal também Depois vocês vão nos estandes Comer Tem açaí Eu comi açaí Quem comer açaí aí hoje? Ninguém Uma pena, gente A carne é tão bom Oxe, tá bem barato Tá caído Vai lá Top Oi, lindeza Oi, meu nome é Amanda Tudo bom, Amanda? Eu vim de Lira Em só homenagem Meu Deus É verdade Gente Ela tá da Lira Do Pokémon Porque eu dublei Oh my God Vamos bater palma pra ela Vim pra todo mundo te ver, Amanda Vim? Ah, ela vim de Lira Do Pokémon Você tá linda demais Sério E qual é o seu animal preferido? Meu animal preferido é um leão Mas eu não posso ter um leão em casa, né? Não tem um leão, hein, gente? Eu vou fazer as duas últimas O golfinho domingoso A gente vai fazer as duas últimas A gente faz a dança E aí eu vou pras fotos Top Topzera, hein, galera? Açaideira agora, hein? Não, mas antes de que a galera não sair aqui A gente vai fazer a foto geral A gente vai fazer a foto geral, é Seu nome e sua pergunta? Oi, Bianca Tudo bem? Eu sou a Sofia Tudo bem? E eu tenho duas perguntas pra você Pode falar Primeira Como é ouvir a sua voz num desenho? Como é? Como é ouvir a sua voz num desenho? Eu acho que do começo era mais assim O que que é meu desenho? Acho que hoje eu já me acostumei a me escutar Mas quando eu me escuto em personagens mais velhos Eu fico assim Nossa, eu que fiz isso? Eu ainda fico Hum? Ah, entendi E tem coisas também que eu não lembro Do nada eu tô assistindo e eu falo Eu fiz isso? Então é bem legal E assim também Queria perguntar Como você faz Pra mudar bastante a sua voz? Tipo A George De Irmã do Meio A Clara Eu não reconheci a sua voz Uau Então eu tô tentando fazer isso Porque assim Eu tenho voz marcante E voz marcante é bom Porque as pessoas que conhecem você Quando tá dublando Mas também é ruim Porque você dubla menos coisa Então... Lembra que tem a história do dentista Que eu acho que depois A gente fala do médico Que vale a pena você contar depois É verdade Então eu tô tentando fazer isso De transitar Pra ter uma voz branca Pra eu conseguir fazer mais personagens Que eu dublo Eu acho que eu só faço uma coisa mais aqui Mais séria Ou mais baixa Então eu acho que é isso Por enquanto Tá de parabéns Obrigada Tá de parabéns A última pergunta The last one Oi Oi Meu nome é Isadora Tudo bem? É um prazer te ver pessoalmente Ah, é um prazer é mesmo Eu conheci você na época Que você fazia a Rolly De Grand Chase Eu não faço a Rolly Você fez? Eu faço a... Rassel Raysel Raysel Rassel Cara, eu não lembro Mas eu vi um comercial Que você fez com ela E eu fiquei de caralho Ela tá em tudo Você fazia literalmente tudo Sim Eu fiz agora Grand Chase Versão mobile Sabe? Sim A Rassel É Mas aí eu vi você em todo lugar E eu achava muito incrível Porque você tava crescendo muito Ah, obrigada Eu acho seu trabalho incrível E eu queria perguntar Se você já considerou participar De tipo Algum stop motion de terror Tipo Por a line Sei lá Ah, sim Seria incrível Eu tenho um pouco de medo De coisa de terror Eu acho que a coisa que eu mais assisti De terror É Stranger Things Então, né meus anjos Vamos ver meu nível aí De terror Que Stranger Things Não dá medo de ninguém Isso é mim Então eu acho que seria muito legal Mas eu só não ficasse com medo É isso Eto Vamos fazer o Black Pink agora Vamos, vamos Nesse calor top Vamos levantar aí, galera Aê Você consegue colocar a membro Galera, junta então Todo mundo aqui na frente Que nós vamos fazer a foto Aí, já pode ir juntando Porque depois da música A gente faz a foto gerada Acabei de falar o contrário Hã? Acabei de falar o contrário O que? A gente vai fazer a foto? Então vamos fazer a foto primeiro Então Bianca, quer Vamos fazer a foto primeiro Antes de suar